Não sou abrigado A Pantubia chegou, viu? Paquitinha Olha o que a Paquita tá fazendo Esse é o novo movimento É muito fácil, é gostoso de fazer Se liga que você vai aprender Olha o que a Paquita tá fazendo Esse é o novo movimento É muito fácil, é gostoso de fazer Se liga que você vai aprender Mexe a cabeça E o beijãozinho Mexe a cabeça Desce gostosinho Mexe a cabeça Desce gostosinho Mexe a cabeça É muito fácil, é gostoso de fazer Olha o que a Paquita tá fazendo Esse é o novo movimento É muito fácil, é gostoso de fazer Se liga que você vai aprender Olha o que a Paquita tá fazendo Esse é o novo movimento É muito fácil, é gostoso de fazer É muito fácil, é gostoso de fazer Se liga que você vai aprender Mexe a cabeça Mexe a cabeça Mexe gostosinho Mexe a cabeça Mexe gostosinho Mexe a cabeça Mexe a cabeça Mexendo, mexendo Pra dentro, pra fora Rebola, rebola Rebola, rebola, pra dentro e pra fora Rebola, 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 rebola No chão, prancha, chanana Pra dentro, pra fora, rebola, rebola Pra dentro, pra fora, muchacha Rebola, 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 rebola Pra dentro e pra fora, pra dentro e a cor Rebola, 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 rebola Pra dentro, pra fora, rebola, rebola Pra dentro, pra fora, muchacha rebola Chama pra senhora Ei, menininho danado, viu? Fica pandemia, fica pandemia Ei, arriba muchacha Mexendo, mexendo